Estou com muitos problemas, mas é muitos problemas. A minha mãe está doente, a minha irmã está para se acasar. E estamos com rendimento, as economias estão muito baixas, muito baixas. E eu nem sei como é que eu vou fazer. Estou aqui de cabeça quente. Será que pode me dar uma ideia? Pode continuar, vai entender. Estou a te dizer, é para você mesmo entender. Mas também posso te pedir algo. Vou fazer as possíveis. Vou fazer as possíveis. É, 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 porque posso te pedir algo, posso te pedir algo. O teu pai também já recebeu o salário. Lhe pedindo 100 mil quãs com urgência. Só quero ver uma coisa. Teu namorado não é teu banco de urgência. Não é teu cartão multicaixa. Teu namorado é alguém que você se une para juntos se ajudarem. Agora, porque posso te pedir algo, posso te pedir algo. É alguém, se não tiver emprego, você lhe ajuda a procurar emprego ou um bispo. E você também procura uma formação para te capacitares. Porque quando ele te deixar, minha filha, vai chorar. É o que aquele miúdo Edi Flor disse. Mulher angolana não depende de homem. Mulher angolana trabalha. Porque mulher angolana tem pulungunza. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.